Bem vindos aí a mais um vídeo aí no canal, muito obrigado a todos vocês mesmo, vocês que estão sempre colaborando, dando essa prestigiosa ajuda ao canal, por estar dando os joinhas, estar comentando aí nos vídeos, dando elogios, e acredito que muitos aí indicam os vídeos a outros. Obrigado a todos vocês. Então, hoje gente, eu estou querendo compartilhar com vocês aqui mais um projetinho, projetinho bem caseiro e simples de montar, vocês vão ver que não tem nada complicado. Aqui é o seguinte gente, olha, nós vamos montar aqui um testador de LED, e esse testador de LED vai servir para a gente testar vários LEDs aí, né, até mesmo em LEDs de TV, né, TVs que talvez queimam os LEDs, então a gente vai ver com esse testador quais são os LEDs que queimaram e podemos aí substituí-los. Então, é o seguinte gente, olha, esse testador é o seguinte, eu desmanchei aqui uma lâmpada de LED mesmo, pode ver, né, então a gente desmancha essa lâmpada, tira as plaquinhas dela aí, né, tá certo? Essa plaquinha aqui, ela estava guardada, não sei se era originalmente dessa lâmpada, né, mas ela, se for, ela é 7 watts, e como a voltagem dela é quase sempre a mesma, é de 100 a 240 volts, né. Aí gente, olha só o que que eu fiz, aqui na entrada, né, eu soldei o fio aqui, né, tá vendo? Soldei um direto, como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui tá soldado direto, e esse aqui já aproveitei aqui o fusivo, né, esse fusivo fica encapado aí, aí soldei aqui na ponta dele aqui e ficou assim, ó. Aqui na saída, o que que eu fiz aqui, ó, aí na saída positivo, porque ela tem aqui nessa polaridade, tá vendo positivo e negativo, ó, lá, soldei o vermelho positivo e o preto negativo pra não fazer confusão em saber quem é quem, né, aqui na saída positivo eu botei aqui esse resistor, é um resistor de 1K8, né, é, eu não sei que qual a potência dele, mas ele deve sair uns 2 watts esse resistor aqui, né, porque, embora essas lâmpadas de LED, ela já tem uma saída de corrente baixíssima, né, mas aí pra quebrar mais a corrente aqui, eu botei esse resistor aqui na saída, pra gente ficar mais sem risco aí de queimar os LEDs que a gente for testar, né, ela dá 90 volts na saída aqui, aí com essa resistor aqui, a gente pode testar até LEDs aí individual, né, tanto em série como individual, é, a gente vai, é, dá pra, vai dar pra saber, né, quando ele tá queimado e quando não tá queimado, ok? Vou fazer alguns testes aqui pra vocês, o desenho é esse aqui, olha só, pode ver aqui, ó, botei essa tomada aqui, ó, é tomada, já até liguei aqui na rede da concessionária, né, pra gente fazer os testes aqui, ó, aí tá vendo, ó, entra aqui, ó, aí depois dela retificada e filtrada, ela vai sair aqui, aqui, no, no, onde eu soldei aqui esses dois fios, né, o preto e o vermelho, né, então é o seguinte, gente, olha só, muito fácil, ela não tem que fazer nada, é só arrancar a da, 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 só arrancar a da lâmpada aqui, né, e no lugar dos fiozinhos que solda aqui, no, nos terminais dela aqui, né, no centro aqui na, aqui na lateral, é só arrancar e no lugar desse soldar aqui a tomadinha, certo, como vocês estão vendo aqui, ó, que eu fiz, certo, e aqui na saída fazer isso aqui, ó, soldar um fiozinho preto e botar esse resistor aqui e na ponta do resistor soldar o fiozinho vermelho, né, e aí tá pronto o nosso testador, tá certo? Aqui eu vou medir aqui pra vocês verem aquele, é, 90 volts aqui na saída, essa plaquinha aqui, né, e aqui ele me dá uma corrente aqui na saída, depois desse resistor aqui, de 10 a 11 miliampere, fica oscilando um pouquinho, né, mas dá essa tensão aí, vamos medir então, pra não tomar muito tempo no vídeo, né, aqui eu tô com o teste aqui, vou chegar o teste pra cá, pra gente acompanhar bem de perto aqui, né, deixa eu, tá na escala de 200 volts, corrente contínua, né, porque ela é corrente contínua, aqui eu peguei essas duas pontas de provas aqui, é, na sucata aí, né, que tava guardada aí, aí emendei elas aqui pra gente ter uma condição de manusear melhor aqui, né, tá certo? E preto no preto, vermelho no vermelho, vermelho positivo e o preto negativo, né? Então nós vamos medir aqui, ó, pra nós ver aqui a voltagem, certo? Aqui, ó, medir aqui, ó, Olha lá, deu 94 volts, 93, até, até aproximadamente 95 volts, né? Então a tensão aí é razoável, né? Então, gente, olha só, aí agora nós vamos medir aqui a corrente, pode ver aqui, quer ver? Vamos medir aqui a corrente aqui, ó, vamos mudar aqui a escala, né, e vamos botar aqui, hein, já que ela mede de 10 até 11 miliampere, vamos botar na escala de 20 miliampere, mudar aqui a ponta de prova pra 1 miliampere aqui, né? E vamos medir aqui, ó, vamos medir aqui, então vermelho com vermelho, deixa eu chegar ao teste aqui pra gente conseguir ver bem, né? Pera aí, deixa o teste parar aqui, aí, ó, ó lá, então, alterou um pouquinho, ela tá dando aí que, aproximadamente, deixa eu ver se eu consigo mirar a câmera mais, mais perto aqui, por causa da claridade, né, tá bem claro aqui, ó, então tá, mas acho que agora dá pra ver, ó, olha lá, tá dando entre, entre 11, né, 11 e pouco, entre 11 e pouco miliampere, tá variando um pouquinho, mas a voltagem dela é essa, a amperagem dela é essa mesma, lá 11, vamos supor aqui 12 miliampere, né, tá, então a corrente bem baixíssima aí, né, dá pra gente testar aí tranquilamente, os LEDs até, é, de, de modo individual, né, então vamos fazer o teste aqui, vamos, é, vou fazer uma demonstração pra vocês aqui, numa própria lâmpada de LED, essa aqui é já uma que eu já desmanchei um bom tempo aí, né, queimou aqui um LED, eu tentei arrancar aqui uns, mas acabei quebrando eles, quero dar até uma, uma sugestão aqui, né, pra vocês, com ferro de solda aqui, eu acho impossível você trocar ou substituir esses LEDs, né, eu, pessoalmente, não consegui, né, talvez tenha alguém que já conseguiu, consegue, né, mas eu acredito mesmo que pra arrancar esse LED aqui, só na estação de solda, né, então pra quem não sabe o que é a estação de solda, é um aparelhozinho, né, aí ele tem um, um caninho, né, aí esse caninho você põe aqui, pertinho aí do componente que você vai arrancar, né, e ele vai jogando ar quente aqui, né, ele tem não controle de temperatura, você aumenta, diminui, né, aí até que essa solda aqui, ela então, ela derrete, né, essa solda, ela fica líquida aí, aí você aproveita e tira o componente, e coloca outro lugar e faz o mesmo processo, né, então veja bem, então com ferro de solda não consegue, porque ele além de ser pequeno, ele é SMD, né, e muito frágil, né, qualquer coisinha, ele, ele quebra, né, ele, não, não é muito frágil, não aguenta praticamente, é, 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 é muito, muito, é, 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 quer dizer, muita, vamos supor assim, um trabalho muito rígido, não, tem que ser bem frágil também, pra trabalhar com ele, então seja um equipamento, tem que ser um equipamento aí bem, é, adaptável, né, mas nós vamos medir aqui, tá aqui o testezinho, certo, pode ver que tá ali, ó, nós vamos medir aqui, pra gente ver aqui, se a gente consegue aqui, aqui gente, eu vou colocar a mão, mas se caso vocês for fazer assim em casa, né, se vocês não tem experiência com energia elétrica, mesmo a corrente aqui sendo baixa, né, pode dar um choquinho aí, mas a gente que, às vezes a gente mexe assim, né, a gente às vezes já tá até acostumado, né, manusear, é, então a gente lida melhor com a situação, caso você for fazer aí, né, é preciso ter cuidado, porque às vezes, mesmo uma amperagem baixinha, às vezes dá um choque, incomoda, né, então é aconselhável, então, é, saber manusear, ou então, procurar não encostar, né, nas pontas aqui, pra não tomar choque, né, então, vê aqui, então, se não der de um lado, nós vamos virar o outro, né, já até, até acendeu ali, pode ver, certo, então, esse aqui a gente sabe que ele não tá, que ele não tá queimado, e aqui, gente, ele trabalha assim, como ele trabalha em série, ele fica um inverso, né, por exemplo, esse aqui é negativo, aqui é positivo, aqui já é negativo, aqui é positivo, certo, então, se eu colocar desse lado aqui, não vai dar, quer ver, ó, ó, não vai dar, certo, vou ter que virar a ponta de pró, porque esse trabalho em série, é igual uma pilha, né, pra entender, né, uma pilha, ela trabalha, é, é uma, é uma atrás, na traseira da outra, né, então, pode ver que parece que esse aqui não tá muito bom, né, vamos lá, vamos ver o próximo, agora nós temos que inverter aqui, virar aqui, peraí, 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 então, pode ver que esse aqui acendeu bem, né, então, com essa, desse jeito, nós vamos, então, conseguir identificar, né, quais são os LEDs que estão queimados, tá vendo, certo, testar só mais um aqui, pra gente ver, né, agora inverter, ó, então, pode ver que dá pra gente aí fazer, né, os testes dos LEDs tranquilo, aí, certo, eu vou pegar até esse aqui, ó, esse aqui é um refletorzinho aí de 50 watts, né, que tá aí, ele queimou o transformadorzinho, a pecinha aqui, né, ele até é controle remoto, né, então, tá aí guardado, meu colega me deu pra olhar, mas eu vi que o problema tava, era lá, né, então, nós vamos até testar aqui, ó, pra você ver como que esse aparezinho vai ser útil aí, né, então, a gente vai botar o positivo aqui, ó, certo, aqui é a base positiva, e nós vamos aqui, ó, ó lá, vermelho, né, ó, verde, e azul, certo, acho que tá dando pra ver aqui direitinho, né, vamos lá de novo, ó, vermelho, verde, e azul, certo, então pode ver aí que, é, esse testador de LED, nos ajuda bastante aí, né, certo, então aqui, gente, se a gente inverter não dá nada, isso aqui tem polaridade, né, ó lá, certo, aqui tem que ser o positivo aqui, e aqui tem que ser o negativo, se não der de um lado tem que mudar pro outro, né, certo, então, gente, era, era isso que eu queria compartilhar com vocês, projetinho, aqui eu usei aqui essa caixa, caixinha, de, de, lâmpada, reator, né, que a lâmpada, reator eletrônico, infelizmente, as fábricas não tão mais fabricando, né, esses tipos de reatores, né, a gente tá achando pouco desde o mercado já aí, mas a gente pode usar essas caixinhas que ainda tem pra guardar esse projetinho, eu já fiz vários vídeos e mostrando, né, como é que a gente pode guardar essas plaquinhas que a gente monta aí, ó, projetinho bem caseiro, olha como que fica bem legal, ó, né, certo, olha só, né, então, gente, eu espero vocês terem gostado do vídeo, né, e no próximo vídeo, eu tô querendo mostrar pra vocês, como é que a gente vai testar, então, um LED de uma TV, né, que tá queimado e que não tá queimado, ok? Obrigado e até o próximo vídeo, se assim o nosso querido Pai Celestial, assim nos permitir, obrigado a todos.